Esta tão esperada versão mais recente completa a gama A110. Extremo leve, mais aerodinâmico e mais inspirado no automobilismo do que nunca, radical. É a única maneira de descrever o carro que agora é a joia da coroa da linha A110. A expressão máxima de leveza e desempenho, o Alpine A110R foi projetado para ser sensacional na pista, mas ainda certificado para a estrada aberta. A primeira diferença principal com o A110R é vista através do extenso trabalho realizado para reduzir seu peso total para apenas 1.082 kg. 34 kg a menos que o A110S. Seu desempenho aerodinâmico foi aprimorado para maior do-force e arrasto reduzido. Pela primeira vez na linha A110, algumas peças, por exemplo, capô, vidro traseiro e difusor, foram redesenhadas especificamente para um novo modelo. As melhorias exclusivas feitas no chassi, junto com o motor 1.8 litros de 300 cavalos e o interior do carro de corrida, alimentam a sensação radical intensificada que torna a experiência de dirigir mais intensa do que nunca. Levando apenas 3,9 segundos para ir de 0 a 100 km por hora, o novo Alpine A110R ultrapassa os limites dos carros esportivos. Construindo o compromisso da marca com o esporte, a fase de design envolveu informações diretas de especialistas de alto nível e está mais do que pronta para bater o relógio quando for para a pista. Feito na França na manufatura Alpine de Epp-Jean Hedele, este último carro marca o início de um novo capítulo para a expertise da marca no automobilismo.